Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu quero falar com vocês sobre como eu alcanço as minhas metas E é uma dica muito interessante que eu li num livro e eu gostaria de compartilhar com vocês Então vamos lá, como é que eu atinjo minhas metas? Sempre que eu tenho uma meta, eu busco alguém, algum amigo, alguma pessoa próxima, um mentor Tem um vídeo aqui no meu canal sobre como eu escolho os meus mentores Você pode assistir depois pra complementar esse vídeo Mas basicamente eu busco alguém pra ter responsabilidade com ela Então vamos dizer que eu coloquei uma meta de faturar esse ano um milhão com o meu negócio Ou então coloquei uma meta de vender 10 imóveis, 20 imóveis O que que acontece? No momento que eu coloco essa meta Eu, basicamente, eu preciso procurar alguém pra falar, compartilhar com essa pessoa a minha meta E pedir pra ela, diariamente ou semanalmente, me falar E aí você conseguiu, tá conseguindo alcançar sua meta, tá no caminho certo Porque toda meta, ela precisa ser fracionada Ela não pode ser simplesmente Ah, eu tenho essa meta aqui de alcançar um milhão Sabe, mas como é que eu começo isso? Então, existe uma história justamente que faz a gente pensar bastante sobre isso Eu lembro que fizeram uma pesquisa com ovelhas Onde soltaram as ovelhas num sítio que tinha nas montanhas Que ela saia da cerca e tinha um espaço assim, uma montanha Um momento que eles olhavam e não via fim do espaço, da montanha E aí, o que aconteceu? Quando essas ovelhas não visualizavam nenhum fim Elas não começavam a andar A partir do momento que ela não começa a andar Ela tem um problema Porque ela não vê um fim, não vê uma cerca, não vê um muro E isso faz com que ela simplesmente não comece a andar Ah, se eu não vejo o fim, por que eu vou começar a andar? Aí fizeram um outro experimento Construíram um muro E quando soltavam essas ovelhas, elas começavam a andar até o muro Aí eles queriam que andasse mais Aí eles construíam outro muro Liberavam elas e elas andavam para outro muro O que isso quer dizer, essa pesquisa? Basicamente, quando a gente não vê um fim A gente não vê algo palpável A gente nem começa, a gente não sabe por onde começar Então, o que eu quero dizer com isso? Se você fala assim Ah, eu quero faturar um milhão Quero faturar dez milhões Quero vender dez casas Quero vender vinte apartamentos A meta é bonita Mas o que eu faço com isso? Como eu começo para atingir essa meta? Basicamente, você tem que começar Captando imóveis Começar prospectando clientes Então, só que você tem que saber a sua métrica Por exemplo Eu tenho uma métrica de Basicamente A cada dez clientes que eu abordo Três eu converto Então, se três eu converto Numa média aí de um milhão de reais Eu vou ter no final do ano Chegar num valor Então, por exemplo Eu abordo dez clientes por semana Vamos dizer Três eu converto Cada um de um milhão Só que isso pode demorar de três a seis meses para vender Então, eu tenho uma métrica Que todo mês eu vou converter Quatro semanas Quatro vezes três, doze Eu vou converter doze clientes E desses doze clientes Eu vou vender o imóvel Em três a seis meses Então, eu não posso parar de prospectar Porque senão, daqui a três meses Eu vou deixar de ganhar E vai fazer falta O momento que eu parei de prospectar Mas, a pessoa que eu falei da minha meta Ela está toda semana falando E aí, você abordou os dez clientes para converter três? É basicamente isso Então, eu não posso ficar simplesmente Ah, eu quero vender dez imóveis Vinte imóveis Sem ter um plano claro Uma estratégia clara Passo por passo Hoje, eu preciso abordar dois clientes Para no final da semana Cinco dias De segunda a sexta Eu vou ter abordado dez Desses dez Eu preciso converter no mínimo três Então, são comprometimentos E tarefas diárias Para que no final do ano Eu alcance A venda de dez Vinte imóveis Ou então, faturamento de um milhão Em comissão Então, é basicamente isso Que eu queria falar com vocês Sobre isso Que eu queria falar com vocês hoje Porque a gente não pode Simplesmente ter uma meta E ficar pensando Ah, vai cair do céu Não A gente precisa ter Comprometimentos diários E alguém que Saiba dessa meta E você crie uma responsabilidade Com ela De atingir Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo